E aí meus dociosos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem graças a Deus Pra quem não me conhece, eu sou a Poliana Araújo e gostaria aí quem quiser se inscrever no canal Ficaria muito feliz, curtir, compartilhar e deixar o joinha pro nosso canal bater aí 25k o mais rápido possível Esse vídeo aqui gente, acabei de preparar quentinho tá, essa refeição agora são nove, nove e pouquinho Vai dar 10 horas da noite, e eu gravei o vídeo de cuscuz né, e eu comi um sanduíche à tarde E agora essa aqui é minha refeição, acabei de preparar ó, a macarronada com mortadela e um monte de mirindiba dentro Tem um monte de tempero aqui gente, tem alho, tem cebola, tem coentro, cebolinha, limão pepper, um monte de coisa Fiz aqui tá muito cheiroso, eu ainda não provei, geralmente eu nem provo a comida que eu faço Vou lá, mas salgada eu sei que não tá não Bom apetite pra vocês, vou encher o bucho aqui agora Eu ia sair pra rua, eu resolvi, rapaz, quer saber Vou gravar um vídeo aqui pra galera, de macarronada que já pediram né Bora encher o bucho então Hoje o celular vai ficar um pouquinho mais pra cima Eu fiquei com preguiça A mesa tá cheia de roupa, porque o tempo tá muito fechado aqui Tem gente que vai achar estranho né, limão na macarronada, mas eu adoro Hum, o tempo tá muito fechado aqui, eu lavei muita roupa E aí eu fiquei com medo de Coisa de coentro Fiquei com medo de Molhar tudo, saiu a massinha aqui da roupa, sabe Ao captei, botei tudo em cima da mesa Aí eu botei as banquetinhas aqui pra servir de mesa pra nós Pra comer de verdade aqui agora Não tem pimenta não, viu, acabou minha pimenta Dá o lilça Gente, quero mandar um beijo especial pra todos os meus seguidores, tá Vocês todos, eu sei que eu tô falhando muito na mandação de beijo né Eu tô com as listas tudo no celular gente Meu não tem outro celular pra enviar E escrever tudinho, meu Deus do céu Escrever nome por nome é trabalho Aí eu peguei o telefone do meu sobrinho Trouxe pra cá Quando acabar o telefone eu botei na tomada Lá tava funcionando, aqui não funcionou Gente de Deus, isso aqui tá bom demais, ué É doida, tá maluco com a chuveira Muito bom mesmo Eu arrasei E eu fiz um pacote de macarrão todinho Bom, se pudesse mandar pra vocês Não sei não, acho que esse vídeo vai ficar curto porque é macarrão meu filho Eu sempre esqueço o pano de limpar a boca, ó E eu esqueci a farinha também Vou dar lá aqui em cima Parinha de puba Eu não consigo chupar o macarrão igual aqueles asiáticos não gente, vai Vai Se eu fizer um negócio desse vídeo Eu me engargo na mesma hora É capaz de eu morrer bem aqui Bater as bolsas Deus me livre Eu consigo dar esses puxões E aí E aí E aí Então vai na minha série Você perde 2 reais de mortadela Eu vou cortar uma fatia mais ou menos dessa gostura assim, ó Papo é de macarrão Aí uma cebolinha que eu tiver Qualquer coisa que eu tiver em casa Uma moçanda Ela é um pouco salgada Eu não coloquei uma pitada de sal aqui nesse macarrão, gente Nada de sal Pra mim tá perfeito Douglas Tá batendo na porta, Douglas A gente perguntar se eu tô triste E a gente perguntou se eu tava triste Mas no vídeo do curso Que eu estava um pouco Ainda agora Eu me diz Parecia uma cachoeira Tá chorando Pra dedéu Chorei Porque a Paulina foi adotada Eu entreguei ela hoje pra dona Eu sei que vai ser bem cuidado Mas a gente cuida, né Eu queria muito poder Ficar com todos eles aqui em casa Mas eu não posso Até a melhor condição Chorei mais porque Quando eu entrei dentro de casa A Luna ficou procurando ela E ela ou eu pra mim assim Parece que tá entendendo Rapaz, partiu meu coração, ó Esse aqui é um jantar simples e econômico E da Olicioso, ó O limão, meu Deus do céu Ficou perfeito Amanhã é a ver do Douglas Se entregue pra dona dele Ei! O que ele tá pegando aí? Não tá matando teu irmão não, né, Paola? Organiza teus meninos aí, Luna. A pretinha. Ela é a maior de todas, às vezes ela fica em cima dos outros, sufocando. Ela é gordinha. É, e aqui já foi. Muito bom, ó. Muito bom mesmo. Mandar o Leuça. Tá ficando por aqui, vou ver o que esse irminho não quer. Ó, chorando. Beijo pra vocês, gente. Fica com Deus. Muito obrigada pelo carinho. Até o próximo vídeo, viu? Fiquem com Deus. Tchau.